Paginha importante pra galera que tá em casa, pastor, vem cá comigo, grande pastor, abençoar a vida da família, porque, na verdade, quando a gente faz as compras pra casa, quando nós levamos o alimento pra casa, tem que ser abençoado, né? Nós estamos aqui com o nosso grande pastor, nosso pastor Manu, o Mercel que tá ali. Gente, sabe onde você compra? Compra, compra e, claro, sempre economiza, economiza e economiza no açaí atacadista. Isso mesmo, olha, no açaí, todos fazem a melhor compra pra sua casa ou pro seu negócio com os menores preços possíveis. No açaí tem preço baixo de verdade, isso é bom demais. Olha, tem preço baixo nas bebidas, nos congelados, nas carnes, hortifruti, mercearia, bazar, produtos de higiene e limpeza, produtos automotivos também, pneus, lubrificantes, você encontra lá e muito mais. E, claro, o melhor, a facilidade de pagamento. Olha, o açaí aceita diversos cartões de débito, de crédito, vale alimentação, pode pagar via Pix e você ainda pode parcelar em três vezes sem juros com o cartão pra açaí. E tem mais, baixe o app Meu Açaí e tenha descontos exclusivos aí na palma da sua mão. Então vá agora mesmo pro Açaí Atacadista, mais próximo de você e, claro, aproveite, aproveite, aproveite. Açaí Atacadista preço baixo é bom pra todos, bora ver. O Açaí é pra todos e aqui você compra, compra, compra. No atacado e no varejo, os melhores preços. No Açaí tem preço baixo de verdade, Botini. Eu garanto, tem nas bebidas, congelados, carnes, hortifruti, material de higiene, limpeza, automotivos. Tudo isso em um só lugar. Compre, compre, compre. Aproveite, aproveite, aproveite as promoções do Açaí Atacadista. Preço baixo é bom pra todos. É, preço baixo é bom pra todos, mas quando a gente fala da condição de pagar também é tudo. Olha, você que é comerciante, proprietário de mercearia, lanchonetes, pizzarias, faça as compras do seu negócio no Açaí Atacadista. A gente tá falando de uma empresa que tem mais de 270 lojas espalhadas pelo Brasil. Eles têm poder de compra com a indústria, então eles compram um monte de coisa. É que paga mais barato e vai vender mais barato pra você. E você pode parcelar as suas compras em até três vezes sem juros com o cartão Passaí. Ele é divino, ele é maravilhoso. E é um cartão bandeira Visa, você pode utilizar ele no comércio comum também. Vai jantar com a família, vou viajar, Passaí. O nome já fala, Passaí ele aí, tá bom? Então, grande parceiraço nosso. Açaí Atacadista, preço baixo é bom pra todo mundo. Tchau, tchau.